Começou o vídeo com nós aqui, já sabe que o chefe não tá, né? Não tá. Tem que perguntar pro proprietário onde que vai as tomadas tudo certinho, pra você ter um cálculo de material. Ela pode estar bem vestida, mal vestida, suja, limpa, atenda, todo mundo da mesma forma. Esse azul aqui, nós já falamos o nome? Não. Você vai falar com exclusividade agora pra galera. É. Esse aqui é um azul. Agora nenhuma vai ser mais simples agora. Pra ser sempre uma pintura especial. Exatamente. Sempre tá antenado, né? Conversando com a casa de tinta, o que tem de novidade, o que tem, o que saiu, o que vai vir. Chega de super líder. Vai, hein? Cascavel. Deu de vizinho. Então agora vai. Super vídeo se iniciando aqui na WKalil. Pra quem não me conhece, eu sou o Estevam. Muito prazer. É sempre bom demais estar na companhia de vocês, pessoal. Rapaziada. Vídeo de hoje, ó. Vamos falar em cima da boca de sapo mais bonita do Brasil. Então se liga na WKalil, a oficina raiz do Brasil, pra chegar de líder, já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nada. E vem comigo pra tomar um super vídeo, galera. Super gordinho, bom dia. Beleza? Super bom, e aí? Estamos aí na luta, né? Hoje a galera já sabe. Começou o vídeo com nós aqui e já sabe que o chefe não tá, né? Mas a chefe tá. Mas a chefe tá. Vou deixar vocês aprontar hoje. A Ilana não vai poder fazer bagunça, gordinho. Deixa ela sair, como é que faz? Deixa ela... Daqui a pouco ela vai embora. Gordinho, vamos dar um giro na oficina, mostrar pra galera. Aí, ó. O que o super Dedé tá aprontando ali? O Dedé tá estalando aí. Não, mal cheguei, já tava chamando eu aqui, que disse que eu não comprei tudo que ele precisava. Isso porque ele foi comigo, viu? E eu que não comprei, né, gordinho? Dedé, pode comprar o que você quiser. Nossa, a hora que eu falei isso, o olho dele diz até assim, ó. Ele esquece metade. Ei, Dedé, hein, Dedé? Não, acontece, cara. Tanto a instalação elétrica como a hidráulica é o seguinte. Você tem que fazer o desenho. Você tem que perguntar pro proprietário onde que vai as tomadas tudo certinho, pra você ter um cálculo de material. Então, foi uma coisa assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Deu só uma olhada. Mas o povo aqui nunca foi desesperado. Então... O povo é desesperado, Dedé? É, eu só dei uma olhada assim, montamos no carro e fomos embora. Aí o povo não quer atender vocês na loja. É, eu calculei mais ou menos. Mas, graças a Deus, ó. Só esqueceu o interruptor. Aí, ó. Só o que vai ligar, né, Dedé? É. Mas já tá no jeito, ó. Ó, Dedé, mas também nós chegamos na loja aparecendo dois mulambentos. O que é? Chega os dois, aparecendo dois mulambentos, Gordinho. Tudo sujo. O cara, olha pra lá, falou, vou atender esses dois aí. Se os dois vai só me dar trabalho. Mas é esses que tá com o bolso cheio, né, Gordinho? Aí, a hora que eu dei carta branca, Dedé, escolhe o que você quiser, aí o homem já mudou a conversa, aí já... Aí já queria levar até a sacola depois no carro. Aí queria levar a sacola pra mim. Falei, não, vai levar não, que agora eu que levo. Dedé, tag, vambora. É, e no caso não vai fazer com o Dedé, né? Inclusive, inclusive, quem atendeu nós lá na loja foi o gerente, cara. Porque os vendedores não queriam atender vocês, Dedé. Não, não, aí veio o gerente, atendeu nós muito bem. Aí, tinha um lá que não queria atender, o gerente já deu um creio nele. Um creio nele, aí o cara veio e trabalhou, ajudou até nós, ó. Ah, isso aí. É por isso que eu falo, gente. O atendimento é tudo. Se você for vendedor, qualquer coisa, atenda as pessoas de bom grado. Ela pode estar bem vestida, mal vestida, suja, limpa. Atenda todo mundo da mesma forma. Porque você não sabe quem que vai gastar e quem que não vai gastar. Não é, gordinho? Então, você tem que atender todo mundo igual, não pode fazer diferença. Pode fazer. Então, o recado do dia é esse. Não vai pelas apareces. Exatamente. Beleza? Então, vamos seguir o baile aqui. É. Galera, hoje está só na motivação. Está motivacional. Segunda-feira, senhor Jair. Segundou. Segundou para começar a semana bem. Oh, bem. E vou para cima. Vamos para cima. Olha, já vamos mostrar que a galera, a galera não tem nada. Eles já vão ver. Olha onde o capô está ali, olha. O capô que o André fez, gordinho. Você aplicou o verniz nele? Aplicou. Olha lá, está brilhando, rapaz. Aplicou. Já está, já no... Na posição dele. É. Aí, galera. Então, olha, para quem estava falando que... Ah, o capô está virado de ponta cabeça. Não está, não. Está certinho, né, gordinho? Está certinho. Qual box é esse, gordinho? Ali é o da Coca-Cola e esse? Esse é da... É o Hot Hot. É do Hot. Ah, cuidado isso aí. Isso aí não pode falar aqui. Olha. Uma, muita confusão. Você é uma confusão, verdinho. Você quer incriminar eu aí. Mais uma vez. Mais uma. Mas, verdinho, vamos falar de carro antigo? Vamos sim. O que nós vamos falar hoje? Da boca de sapo mais bonita do Brasil? Olha lá, olha. Mas, já vai mostrar? Já vamos mostrar, porque nós não guarda segredo. O chefe saiu. Nós... Nós apropriou. Ele autorizou. Ah, eu não sei, hein, gordinho. Não, depois ele vai ver. Mas, aí ele vai ver depois. À noite, ele vai ficar feliz. Ou, se ele não ficar, amanhã não vai saber. Vamos lá, gordinho. Vamos mostrar a mágica que aconteceu. Que o pessoal lembra, né? A boca de sapo, ela tava naquele tomzinho meio lilás. Isso. Só que aí foi uma super mudança que o senhor e o Calil falaram que ia ter. É. O senhor Calil pintou. O bicho mandou bem, hein, gordinho. Mandou. O menino tem a mão boa pra caramba. Já vai substituir, já. Você vai ficar só nas coordenadas? É, só vou coordenar agora. Ó, aí sim, hein. Olha só, galera. É que eu não sei se na câmera eles vão conseguir ter uma noção. Mas, ó, dá pra perceber o efeito que ela dá que fica meio névoa, né? É. É uma pérola ressaltada, né? Esse azul aqui foi feito pra nós. Esse azul aqui, nós já falamos o nome? Não. Não? Você vai falar com exclusividade agora pra galera. É. Esse aqui é o azul estelar, galera. Azul estelar. Isso. E é bonito, hein, gordinho. Olha isso aí, galera. Remete um... O céu com as estrelas, né, ó. Bem estrelado esse céu. Você tá danado mesmo, hein. Não, essa explicação aqui é a melhor que tem. Ah, mas agora explica pro povo. Por que que você escolheu essa cor? E a pérola? Que pérola que é? Isso aqui é uma mica branca, uma pérola branca, né? É igual a da dona Luísa ou não? Não. Não, a dona Luísa é dourada. Não, sim, mas eu digo assim, a propriedade dela é pra fazer a mesma coisa que a da dona Luísa? Sim, só que a da dona Luísa ela fica mais apagada, né? E ela vai puxar a cor. Não é que fica mais apagada, porque as pérola ela senta certinho. Aqui, como foi aplicado no verniz, então as pérola elas deitam, fica ressaltada, entendeu? Elas não caem numa linha reta. Porque elas tem as posições, né? É. É isso? Por causa do verniz. Porque o verniz ele deixa tudo. Então a pérola fica em pé, fica deitada, fica de lado, então. É toda a questão da aplicação, então. Exatamente. Dá um efeito meio que 3D na pérola. Sim. Então, aí nós já aplicamos todas as mãos, né? E tá dando pra ver de longe essa pérola, hein? Tá. E aí nós vamos fazer o lixamento e aplicar mais três mãos. Só que essa mica branca, o efeito que ela dá, ela fica como se fosse um nevoeiro, né? Dependendo do jeito que você olha pra peça. É que você vai olhando, ela vai sentando, né? Dependendo do ângulo que você vai, você vê ela, não vê ela, ela vai sumindo. Mas depois do polimento, aí vocês vão ver ela. Aí vai ver com força, né, gordinho? A real. Aí ela acende, né? É. Porque ainda tá só nas três mãos, só de verniz. Ainda vai fazer mais um lixamento, vai envernizar mais três mãos. Depois ainda vem pro polimento. Vamos mostrar lá, ó. Aí vai chamar mesmo. Aí vai chamar com força, né, gordinho? E olha que esse aqui tá no sol, tá um dia... Até que não tá tão sol hoje, mas tá... Tá bom, tá bom. Tá dando pra ver. Mas, né, lá vai ver melhor os pérola. Porque a peça é maior, né? É. Já de... Acho que de longe já vai conseguir ver. Meio que o sol batendo. Olha aí, galera. Mas aqui já dá pra dar uma... Tem uma noção. Viu? E que diferença que deu essa cor, né? É. Do que aquele lilás que tava, né? Depois você vai colocar o comparativo lá. Do que era, do que tá agora. Depois eu vou fazer uma montagenzinha pra mostrar pra galera. Isso. Mas olha só, pessoal. É, aqui já dá pra ver bem. Já. Mas a hora que tiver polido isso aqui, hein, gordinho? Não. Aí sim você vai ver as estrelas. As estrelas no céu. Mas olha só, galera. Que azul bonito, ó. Até aqui que vocês podem ver que tá no escuro. E fica um azul bonito na sombra também, né, gordinho? Mas o esquema vai ser depois do polimento, né? Aí vai chamar com força, né? Aí vai puxar ela. Aí vai ficar uma coisa magnífica que se vê. Mas, nossa, dá pra... É que a gente só tem uma outra noção aqui. Mas tá... Galera, tá pipocado. Parece que jogaram glitter na pintura isso aqui, né, gordinho? Esse é o esquema. Esse é o intuito. É. Agora o chefe falou que... Todas as caminhonetes, né, vai dar uma mexida no tom. Vai ver aonde se encaixa melhor a tonalidade. Agora nenhuma vai ser mais simples agora. Pra ser sempre uma pintura especial. Exatamente. Aquela... Aquela do Elcio, né? A do Elcio e tal. Ele já escolheu a cor, mas ele já falou, eu quero tal pérola. Aí, né, vai fazer o... Vai ser uma cor... Só pra galera saber. Vai ser uma cor parecida com a ETC aí do Marco. Exatamente. Só que vai ser diferente. Vai. Vai ser uma pintura especial. Vai ser especial também. Então, a partir de agora, o chefe falou, não... É, nada mais... Vai ser sempre um detalhe diferente. Vai ser sempre um detalhe diferente, né? E tudo feito pra nós. A casa de tinta vai fazer tudo pra nós, né? Olha só que legal. A cor, pigmentação, testes... O... O rapaz vai vir acompanhar nós. O que faz a cor lá, o... Não, o colorista. O colorista vai vir acompanhar. O técnico. Então vai ter todo um acompanhamento. Vai ter um amparo maior agora em cima dos projetos, né, Gordinho? Porque vai ser tudo... E como você fala isso, Gordinho, que o pessoal, ele... Pergunta muito pra gente, né? Que cor é essa? Onde eu compro? E faço código? Gente, não tem... Não é que não existe. Mas não tem jeito de passar um código. Porque só vai ter aqui, nessa casa de tinta. Não vai ter em outra. Então às vezes você tá longe aí... E Felipe, por exemplo, igual quando o pessoal perguntava da cor que era da Capital América. Que aquela lá era a cor da Phaser 2018. Aí é diferente. Aí você até consegue... Bater no catálogo e na casa de tinta que é próxima aí da sua casa. Você consegue fazer, né, Gordinho? Tá. É, mas é assim. É, casa de tinta pra casa de tinta muda, viu? Muda. Porque a primeira vez nós pegamos uma cor, na outra casa de tinta que nós mudou, teve que reformular de novo. Porque não batia. Não batia, porque não tinha. O código só tinha naquela casa de tinta. Entendeu? Olha só. Aí, tipo assim, nós passou tudo o código, mas chegou na outra casa de tinta, eles mandaram mais, né? Nós falamos, ó, peraí, essa cor não é a cor dela. Entendeu? De casa de tinta pra casa de tinta vai mudar, né? O que que vai acontecer? Você vai ter que pegar... Fazer um teste. Fazer um teste e chegar na onde você vai querer. Pega a dica. Olha o vídeo, pega a dica que o Gordinho tá falando de quando ele vai fazer a pintura. Vai lá, pega e sei lá, vamos dar um exemplo marrom. Vamos falar que isso aqui é aquele marrom, só que isso aqui é com pérola. Pega a dica, vai lá na casa de tinta, fala, olha, vamos testar essa pérola, essa outra. Faz o teste igual a gente faz aqui. E é isso aí, né, Gordinho? Porque não tem outro jeito. Você tem que fazer o teste, você tem que jogar na latinha pra você ter a cor que vai ficar. Na plaquetinha você vai ver. Beleza. Mas o certo depois é pegar uma peça maior, meio que arredondada, entendeu? Se você ver a onde... O brilho vai tá dando. É, o pérola vai mudando. Se é isso que você vai querer mesmo. Porque aí tem variação de pérola que você vai fazer. Entendeu? Variações. Tem um monte. Tem pérola branca, tem pérola roxa, tem dourada, branca, tem um monte. Tem um monte, entendeu? Aí você vai... Ah, eu quero isso. Mas tem a plaquetinha lá que vai ser do pérola. Então nós já... Vai lá, ó. É esse pérola aqui que eu quero. Ah, esse azul, esse vermelho, é o verde, é o amarelo, é o dourado, é o branco, é o prata. Então aí você vai vendo aonde, ó. Parece que nessa cor aqui vai ficar legal. Ah, parece que essa daqui vai... Então é o que você vai vendo. Por isso que o técnico mandou tudo a chapinha pra mim, né? Todos os pérola, nós fizemos as chapinhas, invernizou pra deixar guardado lá. Sim. Porque aí é a hora que o chefe falar assim, ó, ele vai ter essa cor, mas pega lá os pérola pra mim. Aí ele vai falar, ó, eu quero nessa tonalidade aqui. É, nessa tonalidade. Aí nós vai lá, pinta a peça, né? E verifica. Verifica, ó, tá certo, tá gostoso, tá bonito. Aí nós dá andamento. Sim. Aí nós manda fazer a tinta, mais pérola, tudo certinho pra incrementar no dia, tacar tinta no carro. Ó, porque por exemplo, as pérolas da caminhonete do Thiago, da Capitão América, as cores são parecidas, mas as pérolas são diferentes. Uma era roxa, a outra era prata. É, então. Vai mudando tudo. Vai mudando, né? E conforme bate o sol, aí a tonalidade delas muda, né, gordinho? Exatamente. Com a cinza do Elf. A cinza do Elf, mas já tá planejando. Já vamos começar a fazer uma chapinha já e jogar o pérola. Pra ver o que que acontece. O que que ele tá de ângulo e o que que ele tá de frente. O que que acontece na frente e ângulo. Pra testar. Exatamente. Aí nós vamos fazer um teste. E é isso, né, gordinho? Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas vocês não querem falar a tinta. Não, gente. Não é que a gente não quer falar. A gente fala pra vocês o melhor, que é o processo, né, gordinho? Exatamente. Quem quer apontar o processo? Vai esconder pra ele, ó, pera aí, eu aprendi esse processo. Eu não vou falar pro outro fazer igual. Mas até ensinou o super brilho, que é um negócio aí até novo pra nós, né? Então é isso, galera. A gente mostra o processo. Lá em Santa Catarina foi, né, um técnico lá. Falou que essa técnica tinha há 10 anos atrás, mas pouca gente sabia até agora. Ah, o Geraldo, que nós fomos lá. É, então. O Geraldo. Aí já, tipo assim, desvenda um pouco. Aí o técnico falou que tem outra, outro primer que dá esse processo. Entendeu? Então aí você já vai sabendo. É do estudo, né, gordinho? Exatamente. É o que a gente conversou uma vez em outro vídeo que a gente fez. Você tem que estudar pra você estar ali sabendo o que você tá fazendo. É, e sempre tá antenado, né, conversando com a casa de tinta, o que tem de novidade, o que tem, o que saiu, o que vai vir, entendeu? Porque é lançado tudo lá fora, né? Europa e Estados Unidos. Aí vem pra cá depois, né? Então tem que ir pegando meio que rápido. Sim. Pegando meio que rápido. É muito dinâmico, né, gordinho? É rápido demais as coisas. É, porque todo ano lança novos materiais. Cada vez mais vai evoluindo. Né? E você tá ali, sempre ali na frente, ali você tem que... Ou, saiu novidade, já fala pra nós. Então aí nós já combinamos isso com a casa de tinta que nós tá. Tá certo. Saiu alguma coisa de novidade? Manda aqui pra gente, pra gente ver. Vai fazer um teste, se serviu, maravilha. Se não serviu, pelo menos testou. Testou. Aí vai dar o parecer pra todo mundo. Isso aqui é bom, isso aqui fica legal. E tem que testar, né? Testa pra ver o que vai dar certo. Tudo é testado. É isso mesmo. Eles testam lá, fazem um teste lá de 5, 6 anos, 10 anos. Aí depois pra aprimorar. É, pra jogar pra todo mundo. Aí chega, pra uns presta, pra uns não presta, entendeu? Mas tá sempre... Você tá sempre ligado e sabendo que nas novas tendências do mercado, o que que tá acontecendo. Você não pode parar no passado. Exatamente. Vai evoluindo, você vai evoluindo junto. Então pra galera não parar no passado e chegar de líder com nós, como que faz, gordinho? Tem que tiver o sininho. Chegar com nós de líder. Se inscrever no canal. Se inscrever, tocar o sininho. Deixa o comentário. E vamos que vamos. O like também, é legal, hein? É isso aí. E falando nisso, galera. Ó, eu tô olhando as métricas lá e eu tô chateada. Tá chateada? Chateada? Sabe por quê? As métricas não tá batendo, galera. 44 mil, quase 45. E vocês deixando 2 mil likes? Só isso, Gordinho? Não, tem que... Deixa mais, gente. Sabe por quê? Clica no joia. Exatamente. Sabe por quê? Porque o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é bom. É um conteúdo que agrega valor pra ele. E aí vai entregar pra mais pessoas que talvez não conhecem ainda o nosso trabalho. É verdade. Que tá precisando, o Gordinho vê. Vê o Gordinho pintando. Vê o Edson fazendo ali a arte dele na lata. Vê os meninos da funilaria, Jaime, Dedé, o João. Demir letricista. Demir agora letricista. Ah, vê o Demir, que às vezes fala de carro, Gordinho. Mas viu ali o Demir fazendo uma coisa e falou, opa, peraí, deixa eu tirar proveito isso aí. É, é, é. O WKL é multiuso. É multiuso mesmo. É isso aí, galera. Então... Os meninos sabem fazer a maioria das coisas. Sabe. Sabe tudo. Os meninos é tudo danado. Ergue barracão, põe telhado. Faz a parte elétrica. Quem ergueu o barracão põe pedranês. É o pedranês. Não, mas a telha foi nós. É. A telha foi aqui. A telha foi... É... Foi o povo de casa que fez. É isso aí, galera. Desculpa. Depois você poupi. Vai lá, vai lá. Não, não pode essas coisas. Mas é o horário de criança. Mas é o horário... Tem... Cês tá vendo que é o Grant, né? Cês tá vendo, né? Depois eles acham que a minha vida é fácil, gordinho. Eles acham. Mas é isso aí, galera. Então se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil. Pode chegar de líder comigo com o gordinho aqui, ó. Com essa super maravilha de pintura que tá ficando aqui, a boca de sapo, ó. Que? Se inscreve no canal, né, Amanda? Se inscreve no canal. Fala aí o que você tá fazendo micagem aí agora. Não, não. Fala, Amanda. Ah, dá a zenar. Deixa eu ir trabalhar. Então tá bom. É isso aí, galera. Então muito obrigado por que acompanhamos esse vídeo, né, gordinho? Opa, tamo aí. Tamo aí. Já, já nós vamos voltar. Esperando a Amanda ir embora pra nós fazer bagunça. É baguncinha. Isso aí. Hoje é o dia da bagunça. Isso aí. Então show de bola, galera. Muito obrigado por que acompanhamos esse vídeo, ó. Boca de sapo mais bonita do Brasil. Tá ficando lindona. Então se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil. Pra chegar de líder, já sabe. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho de notificação. E vamos que vamos que, ó. Já, já vocês vão ver ela montadinha, né, gordinho? Opa. Já, já. Opa. Chega de super líder. Lá, hein. Cascavel. Davidzinho. Então agora vai. Já que você já falou, WKL vai estar ou não vai estar em Cascavel? Vai estar. Então bate o martelo aí. Galera. Tá chegando. Pessoal dos arredores aí do Paraná, Cascavel. Se a agenda aí que a gente vai estar no Carburetor Day. Junto com o David Kim. Fazendo bagunça. Fazendo bagunça. Meu Deus. É um show de bola. Show de bola. Então valeu, galera. Tamo junto. E é isso aí. Muito obrigado por que acompanhou mais esse vídeo. E até a próxima, rapaziada. Valeu. Tchau.